Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade. Muito bem, vamos a partir deste momento colocar no ar pra você a informação dos números da PT Rio, horário das catorze e vinte. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ajude o canal, legal? Muito bem, então a partir de agora, prepara a caneta, prepara papel e vamos que vamos, tá na hora de conferir as informações dos números da PT. Primeiro, zero dois sete cinco, zero dois sete cinco, segundo quatro cinco dois oito, quatro cinco dois oito, o terceiro, meia zero oito quatro, meia zero oito quatro, o quarto, cinco quatro dois três, cinco quatro dois três e o quinto, nove meia sete dois, nove meia sete dois, o sexto que é a soma vinte e cinco nove oito dois e o sétimo dois quatro cinco, legal! Então, mais uma vez, zero dois sete cinco, quatro cinco dois oito meia zero oito quatro, cinco quatro dois três, nove meia sete dois, dois cinco nove oito dois na soma, que é o sexto, e o sétimo dois quatro cinco. Esta é a PT-RJ, horário das quatorze e vinte, seis de fevereiro de dois mil e vinte. Olá, seja bem-vindo ao canal felicidade, muito bem, vamos a partir deste momento, colocar no ar pra você, a informação dos números da PT-Rio, horário das quatorze e vinte, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ajude o canal, legal? Muito bem, então a partir de agora, prepara caneta, prepara papel e vamos que vamos, tá na hora de conferir as informações dos números da PT. Primeiro, zero dois sete cinco, zero dois sete cinco, segundo quatro cinco dois oito, quatro cinco dois oito, o terceiro, meia zero oito quatro, meia zero oito quatro, o quarto, cinco quatro dois três, cinco quatro dois três e o quinto, nove meia sete dois, nove meia sete dois, o sexto, que é a soma, vinte e cinco nove oito dois e o sétimo, dois quatro cinco, legal? Então, mais uma vez, zero dois sete.